Bom dia, gente! Então, ó, a minha mesinha de café da manhã de domingo. Deixa eu mostrar pra vocês. E um short bem rapidinho. Ó, pãozinho que eu fiz ontem, sem glúten, com quinoa. Aqui nós temos tomate. Esse tomate foi do meu jardim, esse daqui foi do jardim da minha vizinha. Pepino, do jardim da minha vizinha. Salado, comprada. Cebolinha também, do jardim da minha vizinha. Aqui tem iogurte com linhaça, pro marido. Não tô afim hoje. Aqui nós temos queijo brie, presunto parma. E aqui nós temos um queijo defumado, que eu comprei lá no supermercado russo ontem. Aqui nós temos azeite, pimentinha do reino e sal marinho. Nós temos um bolinho de limão. E a mesa está posta assim. Beijos! E aí Obrigado.